Nesse vídeo eu vou te contar todos os utensílios que você precisa pra trabalhar na Páscoa e faturar muito nessa época do ano maravilhosa. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo e eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e aumentar as suas vendas. Esse é mais um vídeo do nosso maravilhoso especial de Páscoa e eu vou te dar uma lista completa de todos os utensílios que você precisa pra poder produzir ovos de Páscoa. E eu também vou falar sobre a estrutura que você precisa ter na sua casa, na sua cozinha pra poder trabalhar com chocolate da melhor forma possível. Então, se essa é a sua primeira Páscoa, você tem zero experiência, não sabe por onde começar, não sabe o que comprar, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza de que vai te ajudar. Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito no crescimento do canal e compartilha esse vídeo com todo mundo porque eu tenho certeza de que ele pode ajudar muita gente. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nada. Inclusive, teremos muitos vídeos maravilhosos nesse especial de Páscoa. Então, se eu fosse você, eu ficaria bem de olho aqui no canal pra não perder. O primeiro utensílio da lista, que na minha opinião é o mais importante pra quem quer trabalhar com chocolate, é o termômetro. Não tem jeito. Se você quer se profissionalizar, quer trabalhar com chocolate da maneira correta, você precisa de um termômetro. Ah, Rafa, mas a minha vizinha faz ovos de Páscoa há anos e ela não usa termômetro, nunca usou. Ela pesa a temperatura de chocolate aqui no queixo ou aqui no pulso. Pois é, e é isso que separa os amadores dos profissionais. É absolutamente impossível uma pessoa acertar a temperatura do chocolate testando na pele. Isso porque a temperatura do seu corpo pode variar muito. Eu conheço gente que nem temperagem faz. Só compra uma barra de chocolate, derrete, coloca ela na forminha, leva pra geladeira e pronto. E aí o chocolate fica mole, fica derretendo, fica opaco. Se você quer fazer desse jeito, tudo bem. Então não precisa comprar um termômetro. Agora, se você quer se profissionalizar, saber o que você tá fazendo, fazer chocolates bonitos e brilhantes, você precisa de um termômetro. Você encontra super fácil pra comprar em lojas de confeitaria o termômetro a laser e aquele de espeto. Eu tenho os dois e eu prefiro o termômetro a laser, acho muito mais prático. Ele é um pouco mais caro, mas pra mim vale super a pena. Mas se no momento você só pode investir em um termômetro de espeto, compre. Vai te ajudar muito. Outra coisa que você vai precisar é de uma balança. E isso nem é só pra trabalhar com chocolate, tá? É pra trabalhar com confeitaria no geral. A balança te permite ter muito mais precisão pra trabalhar e também ajuda a padronizar o seu produto. Assim não corre o risco de você entregar um ovo de 250 gramas pra um cliente e de 275 gramas pra outro. E temos as espátulas de silicone. Elas são fundamentais tanto pra mexer o chocolate na hora do derretimento, da temperagem, quanto pra fazer os recheios. Se você só tiver uma espátula de silicone, já dá pra se virar bem. Mas eu recomendo ter aí umas duas ou três pelo menos. Porque se uma tá suja, você pode usar a outra, não ter que ficar lavando toda hora, trocando de um produto pro outro. Mas com uma já dá pra se virar. O modelo que eu mais gosto e indico é aquela que é inteira de silicone, que o cabo não solta. Mas trabalhe com a que você tiver, com a que você puder comprar. Importantíssimo ressaltar que a sua espátula tem que ser usada única e exclusivamente pra confeitaria. Não vai querer mexer alho e cebola uma hora e depois colocar a espátula no chocolate, né? Você também precisa de um ou mais recipientes pra derreter o chocolate. Pode chamar de tigela, de bowl, de cumbuca, do que você quiser. Eu recomendo muito aquelas derretedeiras de plástico que são próprias pra ir ao micro-ondas. E se você for derreter o chocolate no banho-maria, você também pode usar o bowl de inox. O que eu não recomendo é usar recipientes de vidro, porque eles retém mais o calor. E aí acaba aquecendo muito mais do que o necessário. E aí temos as formas para os chocolates. Primeiro de tudo, você tem que definir o que você vai fazer. Quais produtos você vai vender. Vai ser ovo de páscoa? Vai ser barra recheada? Vai ser bombom? Quais tamanhos de ovos você vai fazer? E aí depois disso é que você vai comprar as formas. Você encontra três tipos de formas aí no mercado. A mais simples de todas é a de acetato. Ela custa super baratinho. A partir de R$0,75 você já encontra formas. E obviamente elas são menos resistentes. Elas arranham com muita facilidade. Quebram com facilidade. Mas se você cuidar direitinho, elas podem durar aí alguns anos. Eu tenho várias formas que já comprei aí há uns quatro anos. E elas continuam ótimas. Dentro das formas de acetato, existem dois modelos. Aquelas bem simples, que são de uma camada só. E tem aquelas de silicone, que são de três camadas. Se você puder, invista nesse modelo de silicone. É um pouquinho mais caro. As formas custam aí a partir de R$7. Mas vale muito a pena por conta da praticidade. Você só faz uma camada de chocolate. A sua casca já sai certinha. É muito melhor pra rechear barras de chocolate, bombons. Se você comprar a forma simples, você tem que fazer várias camadas de chocolate. Até que a casca fique numa espessura legal. Então você tem muito mais trabalho. E o acabamento também não fica tão interessante. Além das formas de acetato, você também encontra as de polipropileno. Que é um material mais duro e resistente. E que consequentemente vai durar mais. As formas desse material geralmente custam a partir de R$15. Dependendo do modelo, do tamanho. Além das de polipropileno, você também vai encontrar as de policarbonato. Que são ainda melhores e mais resistentes. Elas são formas profissionais mesmo. Duram por anos. E elas deixam os chocolates brilhantes por mais tempo. Como assim? Quando a gente usa as forminhas de acetato. A primeira vez que a gente usa, o chocolate fica super lindo, brilhante. Aí da próxima vez já fica menos. Da outra vez menos. Ela vai perdendo o brilho. Nas formas de policarbonato, isso não acontece. O chocolate fica sempre brilhante, belíssimo. Obviamente, se você fizer a temperagem da maneira correta. As formas de policarbonato custam aí a partir de R$90, R$100. Já é um investimento bem mais alto. Mas elas duram muito tempo. Então, se você puder investir, invista. Rafa, qual dessas formas você recomenda comprar? Eu recomendo muito a de acetato com silicone. Essa de três partes que eu comentei. Elas são super práticas. Você encontra de infinitos desenhos, modelos e tamanhos. E se você cuidar direitinho, elas duram por bastante tempo. Então, eu acho que vale muito a pena. Outra coisa que você precisa definir é o método de temperagem que você vai usar. Se você for utilizar a tablagem, que é aquele processo de colocar o chocolate na bancada de mármore. E ir espatulando até ele chegar na temperatura ideal, você vai precisar de espátulas. É muito bacana ter uma espátula grande, própria pra chocolate. Mas também tem gente que compra essas espátulas em lojas de materiais de construção. Você só precisa ter cuidado, porque a espátula precisa ter uma certa flexibilidade. Facilita muito pra que não tenha desperdício de chocolate. Mas você pode usar espátulas menores, essas tipo de chapeiro. E também é interessante ter uma espátula reta pra auxiliar nesse processo da tablagem. Outro utensílio que não é obrigatório, mas é bem interessante, se você puder e quiser investir, é um soprador térmico. Ele não é próprio pra culinária, ele é muito utilizado na construção civil e também no artesanato. E ele também pode ser substituído por um secador de cabelo, obviamente um secador novo, que seja utilizado só pra isso. Ele te ajuda principalmente a manter a temperatura do chocolate. Então, se você tiver uma produção grande, você faz a temperagem uma vez ao dia. E depois só vai mantendo essa temperatura com o soprador. Ele vai aquecendo o chocolate. E ele também é usado pra algumas decorações específicas com chocolate. Mas como eu disse, é uma firula opcional, não é obrigatório. Da lista de utensílios, isso é basicamente o que você precisa pra trabalhar com chocolate. E agora a gente vai falar sobre a estrutura necessária pra sua produção de ovos de páscoa. Como eu já falei antes, o ideal é que você defina primeiro qual método de temperagem que você vai usar. Se você for fazer a tablagem, você vai precisar de uma bancada fria de mármore ou de granito. Tem que ser uma pedra fria, lisa, sem porosidade, sem ranhuras, nada disso. Se a sua bancada não for desse material, calma que tem jeito. Você pode comprar só um pedaço de pedra. Você encontra super fácil em lojas de material de construção. E é muito mais prático do que você mandar trocar a sua bancada, né? Gente, começou uma barulheira, mas é que tá caindo uma tempestade aqui. Como eu já estou no meio do vídeo, eu não vou parar. Vocês ignorem o barulho. Você também vai precisar de um micro-ondas e de um fogão, dependendo do método de derretimento que você for usar. Eu prefiro micro-ondas, sempre derreto meu chocolate no micro-ondas. Mas obviamente a gente usa o fogão pra fazer os recheios e outras coisas. E você obviamente também vai precisar de uma geladeira pra fazer a cristalização do seu chocolate. Depois que você faz a temperagem, você coloca na forminha e precisa levar pra geladeira por uns 10, 15 minutinhos pra ele cristalizar. E você também vai usar a geladeira pra armazenar os recheios. O ideal é que você tenha uma geladeira só pra armazenar os seus produtos de... O ideal é que você tenha uma geladeira só pra armazenar os seus produtos de confeitaria. Você não vai guardar carne e chocolate juntos, porque isso pode ocasionar uma contaminação cruzada. E isso é super perigoso. Lembre-se de que a gente sempre tem que prezar pela saúde dos nossos clientes. E aí vem a pergunta que eu mais recebo nessa época do ano. Rafa, minha cidade é muito quente. Eu consigo trabalhar com chocolate nobre? E aí a minha resposta é... E a minha resposta é... Sim, você consegue se a sua cozinha for climatizada. Ou seja, se você tiver ar-condicionado. E sim, eu sei que é triste que muitas pessoas não têm condições de investir em um ar-condicionado. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que não, é tranquilo. Uma cidade em que faz 35 graus na sombra, você trabalhar com chocolate nobre vai ser de boa. Porque não vai. Uma alternativa é você trabalhar de madrugada, porque geralmente é um pouco mais fresco. Mas dependendo de onde você mora, não faz diferença, porque de madrugada continua sendo muito quente. Então, se você mora em uma cidade muito quente, não tem condições de investir em um ar-condicionado, eu recomendo que você trabalhe com uma cobertura fracionada de boa qualidade. Se você não tem a estrutura adequada, trabalhar com chocolate nobre vai ser um grande sofrimento pra você nesse caso. Principalmente se você não tem experiência com temperagem. Eu moro em São Paulo, a minha cozinha não é climatizada. E durante anos eu fiz os meus ovos de Páscoa assim mesmo. É o ideal? Não é. Mas sempre deu certo. Principalmente porque eu moro em um lugar mais fresco, a minha casa é bem arborizada. E muitas vezes eu tive sim que trabalhar de madrugada pra poder aproveitar as horas mais fresquinhas do dia. Como eu sempre digo aqui, faça o que você pode, o melhor que você pode. Trabalhe dentro das suas possibilidades. Sempre oferecendo qualidade e capricho pros seus clientes. Outra coisa, é importante que você tenha um local fresco, seco, arejado, pra armazenar as suas cascas de ovos de Páscoa, os bombons, porque o chocolate não deve ser armazenado em geladeira. A geladeira é tipo um recurso de emergência. Então você tem que separar em um local da sua casa que seja mais fresquinho, pra deixar essas cascas armazenadas. E agora me conta, quais conteúdos você quer ver aqui no nosso especial de Páscoa? Comenta aqui embaixo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.